Cada meeting com Zandra Dayane é uma emoção diferente, é um encontro com o verdadeiro conhecimento. Eu sou Zandra Dayane, sou a idealizadora desse movimento chamado Meeting. Nós poderíamos estar em qualquer lugar agora, mas nós escolhemos um lugar de conhecimento. Sucesso passado, sucesso presente não carente sucesso futuro. Faça você também parte da equipe de buscadores de aprendizado.